Bom dia meus amigos, bom dia meus amigos, como eu prometi Espero que dê uma passadinha aqui na feira, no domingo né, na feira propriamente dita Aqui ó, feira de Cáceres, Mato Grosso, caldinho de cana da hora Coisa linda de se ver, só aqui em Cáceres, olha só Que bacana, tem tudo aqui rapaz, na feira você encontra tudo aqui, feira de Cáceres Aqui a rapaziada, aqui ó, aqui a Dona Maria, com a mandioca aqui, melhor mandioca da região né Dona Maria Aqui ó, olha só, aqui na feira de Cáceres, bacana, sequinha já traz a mostra Aqui ó, não, eu não vou comer agora de manhã, mas depois eu vou comprar, já tem até descascada Isso aqui é para dar tempo da mulher abraçar o marido né, não é para mulher preguiçosa É para dar tempo da mulher abraçar o marido É, olha, e dá tempo de fazer outra coisa Beleza rapaziada, estamos passando por aqui Que legal, tem bastante coisa que você pode encontrar aqui ó Isso aqui, isso aqui é o que moça? Alho Sal e cheiro verde Melancia, olha o Cáceres aqui Falei com o Cáceres ontem, vocês lembram? Aí hoje né Cáceres? Aqui ó, melancia do Goiás Rapaziada, olha que coisa bacana viu Santa Fé do Sul Olha, vem, vem de longe hein Caramba Aqui ó Rapaziada, aqui é um movimento muito bacana aqui na feira Aqui na rua Padre Cacimiro, como eu disse Interditaram aqui um trecho da rua Padre Cacimiro Para fazer a feira enquanto não fica pronto Aqui Bacana Como é que é? Como é que é? Ontem nós fechamos Aí esses pessoal abriram aí ó Ah E aí carro passando Por que pegar as pessoas aqui ó Parado onde tem um eleito nesse Mas não resolveu que é do Estado Ah Ah Se é do Estado, isso aqui é decreto municipal Tem que ser pessoal do trânsito municipal Aí tá complicado O pessoal não tá respeitando né Não Entraram aqui né Tava fechado, circulando com o carro Correndo risco de acidente Acidente O pessoal não vem na zona rural Que palhaçada Mas é assim mesmo Toma aqui Aqui ó Tem aqui salgadinho Que da hora também ó Olha só Bolo de queijo bem legal Pastelzinho da hora Que a moça tá fritando aqui ó Tudo da hora rapaz E na feira de Cáceres É isso aí Vamos Vamos seguindo Vamos seguindo aqui Vamos seguindo aqui Ô liderança Aqui ó Tem até rosa do deserto Tem até rosa do deserto Pra quem gosta Mulherada aí gosta muito Rosa do deserto Né Aqui a nossa feira Tá pouco movimento hoje Eu tava resolvendo Outros assuntos aí Aí eu Vim meio tarde pra cá Se bem que agora Se bem que agora é oito horas Né Fácil Oito horas Mas tá Pouco movimento hoje Mas tem uma Várias Vários produtos aqui Aqui ó Plantas Pimenta Pimenta Olha só Esse pimenta Que legal Pequenininha já tá Produzindo já É Aqui ó Vamos falar aqui com Nosso amigo da mandioca A melhor mandioca Do estado de Mato Grosso Falou a verdade É É É isso aí E melancia Também Tudo aqui na feira de Cáceres Olha só Banana aqui rapaz Vou mostrar pra você Aqui ó Ó No caixa Olha só O pessoal tá comprando aqui Ô meu irmão Beleza Não sou candidato Mas conheço todo mundo aqui É Aliás Além de fruta e verdura Você encontra candidato Por aqui também É isso aí Aqui a tia Falei com ela ontem Olha só Bem legal A face Aí ó O cara tá até bardeando água aqui ó Não é face não rapaz Mostrando aqui ó As barracas aqui Legal Aqui na feira de Cáceres Tá chegando mais verdura aqui ó A carreta lotada É rapaz É rapaz Aí você tá vendo aqui Aí ele rapaz O homem da verdura Aí Aí ó Vamos falar com esse mentiroso aqui Vem aqui mentiroso Falar com nós Vamos lá mentiroso Fala pra nós aí mentiroso Ela não quer falar não E a verdura aí Barato? Bom Que boa né É isso Aqui também tem muito sem vergonha aqui na feira É esse mesmo É esse mesmo Vamos embora Vamos falando pra cá Aqui Opa Aqui ó Brinquedos também Rapaz Que coisa Tá bacana hein Nós brinquedos pra criança Requeijão Tem tudo 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 Você pode ver aqui Bom Beleza Tudo bem Novos caipira Meu amigo Ronaldo Aí Marcinho 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 Bom Marcinho Como é que tá essa força aí Beleza E a feira aí É tão fazendo uma livezinha aqui Bom Fazendo aqui Mostrando esses produtos bacanas aí Meu amigo Ronaldo Sempre produtos de primeira qualidade Todo mundo conhece Meu amigo Ilha Ceará Fortaleza Ó que legal É isso aí Rapaz Que bacana E aí Ronaldo Tá vendendo muito aí? Graças a Deus Tá começando agora Começando agora né Até final da tarde Já tá O que sobrado aqui Marcinho tá fazendo um limpo aqui já É Ô e aí meu amigo Tudo bem Bom Valdir Mas a palavra aí O grauzinho tá aí É só Vim pra cá Aí beleza hein Que beleza rapaz Essa é a nossa feira de Cáceres Muito bacana Eu Fico feliz De tá aqui mostrando um pouco Da nossa feira pra vocês Como eu disse ali ó É interditado ali Eles Interdita pra que a feira É Seja realizada aqui Enquanto essa estrutura aqui ó Não fica pronta Mas não tem breve Acredito que Vai tá liberado Aí a feira já passa Pro local Onde é De fato Por enquanto é só aqui na rua Né É isso aí Aqui também Banana Tudo Até um caminhão de laranja ali ó Olha só Caramba Que legal Aqui ó Vários produtos aqui Contando um pouco dessas barracas Aqui pra vocês E como é que funciona a feira Só passei aqui pra Pra mostrar Que ontem eu disse que Iria vir aqui Ontem a gente mostrou Mostrou os preparativos né E hoje pra vocês Saberem como é que funciona aqui Essa é a nossa feira de Cáceres Coisa legal Vamos vir aqui Tá dizendo aqui Bom dia Pedro Miguel Manda um abraço Pra nós aqui No bairro Rodeio É O Ivo Fernandes Ô pessoal do bairro Rodeio E aí já vieram aqui na feira? Tem que vir aqui Tem gente que fala que Muita coisa barata aqui Mais barata que mercado Será mesmo? Aqui também a Sônia Aparecida Sempre é bom Ir na feira E comprar produtos Diretamente Da roça É verdade Que você compra direto Do produtor Compra direto do produtor Isso é muito legal Pessoal Vocês tem que vir Aqui na feira Tem de tudo Tem de tudo Tem até bola aqui Tá vendo? Bola aqui Rapaz Olha só essa abelhinha Que bacana Olha só É Só falta terminar A reforma Para os Fernandes Trabalharem com mais Comodidade É verdade Sônia Aparecida É verdade Rafael Chimizu Estão reformando a feira Faz hora Faz hora meu amigo E Fernandes Eu sou seu fã Pachão humano Oi Ivo Obrigado Rapaz Continua Ouvindo a gente Na rádio difusora Todos os dias De segunda a sexta-feira No Banzé da Gatunada E também Temos o site Ripa dos Malandros E também o podcast Assunta aí Estamos em todas As redes sociais Né Fazendo um trabalho De informar bem Com responsabilidade As pessoas Isso que é importante Né E muito obrigado Fico muito feliz Se não fosse Vocês ouvintes A gente Ia falar pra quem Ia comunicar pra quem Não tem como né Fico muito agradecido Aqui essa barraca Aqui é animada É a barraca da Madioca Somzão aí no 12 Aí ó Aí sim hein Coisa bacana Hoje tá com pouco movimento Eu confesso pra vocês Esse aqui não tem nem como passar Quando tá bem movimentado mesmo É muito movimento Hoje tá fraco É que o cacerense também Muitos aí eles costumam No final de semana Ir pro sítio Chacras Pousadas né Pode ser Seja isso aí Mas aqui com certeza É muito movimentado Principalmente a barraca do Salgado Aqui a galinha caipira Aqui ó Tem uma galinha caipira Quem sabia Galinha caipira As meninas do bolo de arroz Lá da Da dona Regina Não vieram hoje não Viu Caramba A dona Regina A gente fez um podcast com ela Foi show de bola hein Muito querida na cidade Aí hoje a feira tá Tá bem parada pessoal Em vista de outros dias Tá bem parada mesmo hein Eu não sei o que que tá Acontecendo Será que é falta de dinheiro Aí Tem até o famoso antena Isso aí é o antena Braço de antena Tá comendo salvadinha aqui Rapaz aqui você encontra Todo mundo É os típicos populares Da cidade de Cáceres Passando aqui Somente pra Mostrar pra vocês Um pouco da feira né Aqui eu vou fazer uma imagem Mais Aqui pra você ter uma ideia Tá vendo aí É a feira de Cáceres Vamos que vamos aí O Charles já tá Levando uma menacia ali Um cliente dele com certeza Tá beleza Como é que tá Como é que tá achando a feira aí Tá fraco Acabei de falar aqui Pessoal Aqui estamos numa live Que o movimento Tá bem fraco hoje né Eu disse Eu disse que aqui Quase não dá pra você andar Quando a Tá 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 movimentado bem Eu não sei O que que você atribui isso aí Depois do festival de pesca Deu uma parada hein É verdade né Tá Ela tá dizendo aqui Ó Tá vendo É verdade O festival de pesca Levou o pouquinho Que o povo tem Levou o pouquinho Que o povo tem O VIP Aí o pessoal Não tá vindo aqui Na feira não Rapaz Tem que tomar um fôlego Pra recuperar né E aí volta A frequentar a feira Exatamente Então o reflexo do VIP Levou o pouco Do dinheiro do povo Pouco que tinha né Mas é isso mesmo O povo gosta de festa É isso Beleza Valeu Abraço pessoal Espero que vocês Aí de fora De outras cidades Tenham matado a saudade Um pouco aqui Da nossa Nossa querida feira Onde você encontra Além De produtos de qualidade Preço bacana Você encontra também Vários amigos Aqui é um ponto De encontro né As pessoas Muitas vezes Não se vê no dia a dia Na correria do dia a dia E quando vem pra cá No domingo Na feira encontra Os amigos Tomando caldo de cana Comendo um pastel Bolo de queijo Bolo de arroz É isso Essa é a nossa Nossa feira Da nossa Nossa pacata Cidade pantaneira A feira simples Porém de povo Trabalhador Povo ordeiro Gente da gente É verdade Aqui é o Pelé Pelé também é uma celebridade Todo mundo conhece Trabalhou muito já Na Câmara Municipal Falou meus amigos Um abraço Bom domingo pra vocês Deus abençoe a todos Valeu